Lição 183 Invoco o nome de Deus e o meu próprio. O nome de Deus é santo, mas não é mais santo do que o teu. Invocar o nome de Deus é apenas invocar o teu próprio nome. Um pai dá o seu nome ao filho e assim identifica o filho com ele. Os irmãos compartilham do nome e assim são unidos por um laço ao qual se voltam para se identificarem. O nome do teu pai te lembra de quem és, mesmo num mundo que não conheces, mesmo que não te lembres disso. O nome de Deus não pode ser ouvido sem resposta, nem dito sem um eco na mente que te convida a te lembrares. Diz o nome de Deus e estarás convidando os anjos a rodearem a terra que pisas e a cantarem para ti enquanto estendem as asas para manter-te a salvo e abrigar-te de todo o pensamento mundano que interferiria na tua santidade. Repete o nome de Deus e todo o mundo responde deixando de lado as ilusões. Todos os sonhos que o mundo valoriza desaparecem subitamente e onde pareciam estar achas uma estrela, um milagre de graça. Os enfermos se levantam, curados de seus pensamentos doentios. Os cegos podem ver, os surdos podem ouvir. Os pesarosos se desfazem das suas lamentações e as lágrimas de dor secam quando o riso feliz vem para abençoar o mundo. Repete o nome de Deus e nomes pequenos perdem o significado. Todas as tentações tornam-se coisas inomináveis e indesejadas diante do nome de Deus. Repete o seu nome e vê quão facilmente esquecerás os nomes de todos os deuses que valorizaste. Eles perderam o nome de Deus que tu lhes deste. Tornam-se anónimos e sem valor para ti embora antes de deixar que o nome de Deus substituísse os teus pequenos nomes. Tenhas permanecido perante eles em adoração chamando-os de deuses. Repete o nome de Deus e invocas o teu ser cujo nome é o seu. Repete o seu nome e todas as diminutas coisas sem nome da terra entram rapidamente na perspectiva certa. Aqueles que invocam o nome de Deus não podem confundir o seu nome o sem nome pelo nome nem o pecado pela graça e nem corpos pelo Filho Santo de Deus. E se te unires a um irmão enquanto te sentas com ele em silêncio e repetires o nome de Deus junto com ele no interior da tua mente quieta lá terás estabelecido um altar que alcança o próprio Deus e o seu Filho. Pratica apenas isso hoje. Repete lentamente o nome de Deus mais uma vez e ainda outra vez. Relega ao esquecimento todos os nomes menos o seu. Não ouças mais nada. Deixa que todos os teus pensamentos se encorem nisso. Não usamos nenhuma outra palavra a não ser no começo quando pronunciamos a ideia de hoje apenas uma vez. E depois o nome de Deus torna-se o nosso único pensamento a nossa única palavra a única coisa que ocupa as nossas mentes o único desejo que temos o único som que tem qualquer significado e o único nome de tudo o que desejamos ver de tudo o que chamaríamos de nosso. Assim, fazemos um convite que nunca pode ser recusado e Deus virá e ele próprio te responderá. Não penses que ele ouve as pequenas preces daqueles que o invocam com os nomes dos ídolos que o mundo tem em grande estima. Eles não podem alcançá-lo desse modo. Ele não pode ouvir pedidos nos quais ele não seja ele mesmo. O seu Filho receba outro nome que não é o seu. Repete o nome de Deus e tu o reconheces como o único Criador da realidade. E também reconheces que o seu Filho é parte dele criando em seu nome. Senta-te silenciosamente e deixa que o seu nome torne-se a ideia toda abrangente que ocupa a tua mente por completo. Deixa que todos os pensamentos se aquietem menos esse. e a todos os outros pensamentos responde com esse e vê o nome de Deus tomar o lugar dos milhares de pequenos nomes que deste aos teus pensamentos, sem reconhecer que há apenas um nome para tudo o que é e tudo o que será. Hoje, podes alcançar um estado em que experimentarás a dádiva da graça. Podes escapar de toda a escravidão do mundo e dar ao mundo a mesma libertação que achaste. Podes lembrar-te do que o mundo esqueceu e oferecer-lhe a tua própria memória. Hoje, podes aceitar o papel que desempenhas na salvação do mundo e na tua própria também e ambas podem ser perfeitamente realizadas. Volta-te para o nome de Deus para a tua libertação e ela te é dada. Nenhuma outra prece, se não essa, é necessária, pois contém em si todas as preces. As palavras são insignificantes e todos os pedidos desnecessários quando o Filho de Deus invoca o nome do seu Pai. Os pensamentos do seu Pai tornam-se os seus próprios. Ele reivindica o próprio direito a tudo o que o seu Pai deu. Ainda está dando e dará para sempre. Ele o invoca para deixar que todas as coisas que pensou ter feito sejam sem nome agora e no seu lugar o santo nome de Deus se torne o seu julgamento sobre a falta de valor de todas as coisas. Todas as pequenas coisas estão em silêncio. Agora, os pequenos sons são inaudíveis. as pequenas coisas da Terra desapareceram. O Universo não consiste de nada além do Filho de Deus que invoca o seu Pai. E a voz do seu Pai dá a resposta no santo nome do seu Pai. Nesse relacionamento eterno e sereno em que a comunicação transcende de longe todas as palavras e ainda assim excede em profundidade e altura tudo o que as palavras possam jamais transmitir está a paz eterna. Em nome do nosso Pai hoje queremos experimentar essa paz e em seu nome ela nos será dada. para o seu Pai o Pai o Pai o Pai Obrigado.